Graça e paz do nosso Deus na tua vida e que Deus continue a abençoar-te cada dia mais. Hoje nós vamos meditar mais uma vez na palavra do nosso Deus no livro de Salmos 128, o verso 1, tá certo? O texto ele nos traz assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é que a Bíblia está dizendo para a nossa vida? Bem-aventurado, o que é que significa? Feliz, tá certo? Feliz é o homem, feliz é a mulher que teme a Deus. Sabe, a pessoa que procura fazer a vontade de Deus, procura seguir os ensinamentos dele, sabe? Essa pessoa será mais do que feliz. Sabe, às vezes nós tentamos procurar a felicidade em tantas coisas, né? Muita gente tenta procurar a felicidade em festas, em bebidas, em tanta coisa. Só que o segredo para a felicidade, para a nossa vida, é nós fazermos a vontade de Deus. O salmista que vem trazendo para a gente, e que feliz é o homem que anda nos caminhos de Deus. É, é feliz, sabe por quê? Porque no momento em que nós seguimos os ensinamentos do nosso Pai Celeste, nós fazemos a vontade dele. Aí sim nós iremos seremos felizes de verdade, porque estaremos obedecendo ao nosso Pai. E você sabe, né? Que tudo que Deus pede para a gente fazer é somente para o nosso bem. Somente para o nosso bem. Deus nunca nos pediu para fazer algo em que viesse fazer mal a nossa vida. Não, jamais. E no momento em que nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo de que lado que nós estamos. Quando eu não obedeço a Deus, infelizmente eu não estou do lado dele. É algo bem simples assim, a gente não está na palavra dele. Realmente é feliz, é feliz o homem, a mulher, que teme a Deus, que faz a vontade dele. Porque muito em breve alcançará o reino celestial. E espero que você também possa ocupar a tua vaga que está lá no céu. Oremos neste momento. Senhor, obrigado por que o Senhor tenha conduzido a nossa vida até aqui. E que a gente venha buscar o segredo da felicidade que vimos este dia, Pai. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço aí para você. E até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau, tchau.